Inscreva-te no canal Cristal e deixa o seu like Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Deixa eu te dizer, maravilhoso Deixa eu te adeus Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Deixa eu te adeus Deixa eu te adeus Questionera por que me conte o deste A CIDADE NO BRASIL Oh, my God! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí